que viviam no local em situação de risco. Elas foram removidas pela prefeitura e vão receber aluguel social. Posteriormente, será construído um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, onde os antigos moradores vão ser realocados. No local, o prefeito do Rio Marcelo Crivella foi quem acionou o botão dos 150 quilos de explosivos que levaram o complexo ao chão. Os cinco prédios foram condenados pela defesa civil e as unidades apresentavam problemas estruturais, risco de incêndio e desabamento. E os salários de novembro pagos em dezembro de cerca de 10 mil inativos e pensionistas do município aqui do Rio vão vir bem menor. E a PreviRi informou que isso é devido ao desconto previdenciário de 11% que a prefeitura vai começar a aplicar sobre aposentadorias e pensões, acima do teto do INSS, que é de R$ 5.545,80. Como, por exemplo, no caso de quem ganha R$ 9 mil. Essa contribuição para a Previdência vai ser de R$ 368,96, já que o desconto é a diferença entre os R$ 9 mil e o teto do Instituto. E a cobrança da alíquota foi aprovada em junho pela Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha, Cláudia, a Biblioteca Popular Municipal Euclides da Cunha, na Ilha do Governador, oferece aos moradores uma oficina de Esperanto, a língua universal. As aulas acontecem às terças-feiras, das 3 às 5 da tarde, gratuitamente. Para outras informações, ligue no número 3368-7797. A biblioteca fica na Praça Danaides, no Cocotá. Está em cartaz no Espaço Itaú, de cinema, a mostra Centenário Ingmar Bergman. Hoje vão ser exibidos três longas do cultuado Cineastas. Do Cineastas de Sulpa, Morangos Silvestres, O Silêncio e Sonata de Outono. O destaque fica por conta do longa Morangos Silvestres, um dos filmes mais celebrados de Ingmar. A trama gira em torno do professor de medicina Isaac Borg, que relembra momentos marcantes de sua vida, enquanto viaja com a Nora Mariene para receber um prêmio por seus 50 anos de carreira. O ingresso custa 20 reais e as sessões começam a partir das 2 da tarde. O Espaço Itaú de Cinema fica na Praia de Botafogo, número 316, na zona sul do Rio. As crianças com mais de 6 anos de idade podem participar das aulas gratuitas de balé que acontecem às quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, na Aluna Cultural Municipal Sandra de Sá, em Santa Cruz. O local também oferece outros cursos e atividades, também gratuitas, ao longo da semana. Outras informações pelo telefone 33-65-6039. A Aluna Cultural fica no Guão do 1, rua 12, na quadra 219. A Casa Roberto Marinho está com a exposição Modernos 10 em cartaz. A mostra reúne 10 expoentes da arte moderna brasileira dos anos 30 e 40, como Tarsila do Amaral, Cândido Portinari e Di Cavalcante. A entrada é gratuita, às quartas e nos demais dias... Às quartas a entrada é gratuita e nos demais dias a entrada custa 10 reais. A casa funciona de terça a domingo, do meio-dia às 6 da tarde e fica na rua Cosme Velho, número 1105. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu parcialmente nublado. A umidade relativa no ar é de 94%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que espera um ligeiro aumento nas projeções de chuva nas regiões dos maiores reservatórios azidoelétricas, considerada a principal fonte de geração de energia do país. A previsão de carga no Sistema Interligado Nacional passa para 0,4% diante da previsão de 0,35%, frente ao mesmo mês do ano passado. O ONS disse esperar para a semana de 22 a 28 de setembro chuvas nas bacias hidrográficas no subsistema sul, no Paranapanema, Tietê e Grande. O operador informou que a previsão de chuva na região de hidrelétricas do sudeste, onde ficam os maiores reservatórios, ficou em 81% da média histórica. E a diminuição das estimativas de gastos obrigatórios para o restante do ano fez a equipe econômica liberar R$ 4,1 bilhões para ministérios e órgãos federais. Esse valor foi divulgado pelo Ministério do Planejamento e também o da Fazenda, que divulgaram o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre. Apresentado a cada dois meses, esse relatório contém previsões sobre a economia que orientam a execução do Orçamento Geral da União. O detalhamento de quanto cada pasta vai receber será publicado em decreto até domingo. Em julho, o planejamento tinha detectado uma folga de R$ 666 milhões em relação ao teto de gastos. O emprego formal registrou crescimento de 0,29% em agosto, fechando o mês com um saldo positivo de 110.400 novas vagas. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho, houve no mês passado pouco mais de 1.353.000 admissões contra 1.243.000 desligamentos. Esse é o oitavo mês consecutivo em que o número de novos contratos de trabalho supera as demissões. Segundo o Ministério do Trabalho, o mercado formal tem apresentado resultados positivos no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. E o ministro da Defesa, general Joaquim Silvio Luna, afirmou que nove estados já pediram ajuda das Forças Armadas para a segurança nas eleições de 2018. E segundo o ministro, a previsão da sua pasta é que o número de pedidos possa chegar a 13 ou 14. Ele afirmou que todas as solicitações serão atendidas. Ele disse também que um contingente de até 30 mil militares pode ser empregado para garantir a segurança durante o deslocamento de leitores e de urnas eletrônicas. O ministro disse também que as Forças Armadas não têm que aceitar ou não aceitar o resultado da eleição, mas apenas garantir que as instituições funcionem. Luna e Silva disse que a fala foi conciliatória e expressa a preocupação de todos os brasileiros de que a eleição deve transcorrer em clima de normalidade. Bom dia, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. Para facilitar a vida dos brasileiros, três jovens desenvolveram o aplicativo Mercado App, que realiza compras de supermercado. Diretamente do celular, o consumidor poderá colocá-los no carrinho de compras, editar e remover facilmente os itens que deseja ou não mais comprar. O horário poderá ser agendado para entrega, mas antes é necessário informar os dados e escolher a forma de pagamento. Até o momento, o aplicativo só tem parceria com mercados locais de Fortaleza, mas fica a ideia do quanto a tecnologia pode agilizar na vida da população. Já um grupo de cientistas norte-americanos descobriu que uma bactéria, já conhecida no mundo científico que habita no organismo humano, é capaz de produzir corrente elétrica. A respectiva bactéria fica localizada no sistema digestivo humano e de outros mamíferos. Segundo a revista científica Science Alert, o micro-organismo produz eletricidade pelos mesmos motivos que os humanos e outros animais respiram. As bactérias eliminam elétrons que se formam durante o processo de metabolismo, e assim mantém a produção de energia. Antes disso, pesquisadores nunca haviam detectado um micro-organismo unicelular capaz de produzir eletricidade dentro do corpo humano. Uma pesquisa relacionada à mensageria móvel mostrou que pouco mais da metade dos usuários brasileiros de WhatsApp, 53% manifestaram interesse de usar o aplicativo para realizar pagamentos e transferências bancárias. Esse número representa 50 milhões de pessoas, cruzando dados do IBGE e da pesquisa TIC domicílios, e considerando apenas aqueles com 16 anos ou mais de idade. Já o Twitter e o Facebook anunciaram que tornou mais fácil para os usuários identificarem anúncios de campanha política e saber quem pagou por eles. O Twitter mesmo lançou o Centro de Transparência de Anúncios, para permitir que qualquer pessoa visualize anúncios que foram veiculados no site de microblogs. Já o Facebook afirmou que vai ir mais longe. Vai permitir que os usuários vejam listagens de todas as campanhas publicitárias ativas, seja de natureza política ou não. Assim, os recursos devem ajudar as pessoas a identificar o uso indevido do Facebook, por exemplo, segundo a empresa de Mark Zuckerberg. E encerra as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje rende 0,5000%. E o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,0703 para a compra, R$ 4,0710 para a venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,7875 para a compra, R$ 4,7899 para a venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo GPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta de 1,70%. O índice de aprovação do presidente francês Emmanuel Macron atingiu seu mais baixo índice desde o início do seu mandato. Os dados foram divulgados em uma pesquisa do Instituto IFOP, em pesquisa para o Journal de Mensch. No 29% de franceses satisfeitos com seu governo, Macron perdeu 5 pontos em setembro em relação a um agosto, quando alcançou 34%. O escândalo envolvendo Alexandre Benalla, agente de segurança próximo do presidente, e que foi filmado agredindo manifestantes no protesto de 1º de maio, foi um dos principais fatores dessa queda de popularidade. Os resultados confirmam uma tendência entre os franceses de questionar o desempenho dos líderes antes do meio do mandato. E o Partido Trabalhista do Reino Unido prefere uma nova eleição a um segundo referendo sobre o Brexit. A vontade foi expressada neste domingo pelo líder opositor, Jeremy Corbyn. A declaração coloca pressão sobre a primeira ministra britânica, Theresa May, cujos planos para o acordo com a União Europeia atingiram um impasse. E com as conversas sobre uma nova eleição circulando após o plano de May ter sido destruído em uma cúpula do bloco europeu na Áustria na semana passada, e as chances de o Reino Unido deixar o bloco sem o acordo crescendo, o Partido Trabalhista está sob uma pressão para começar a estabelecer uma agenda do Brexit. Trabalhar para melhorar as relações políticas. O presidente turco Tayyip Erdogan vai trabalhar para melhorar essas relações econômicas com a Alemanha. E isso durante uma visita ao país no final deste mês. A Turquia busca melhorar sua estranha relação com a Europa em um momento em que os laços com os Estados Unidos se deterioram e a moeda turca vem se desvalorizando acentuadamente. Erdogan também está viajando aos Estados Unidos para uma reunião da Organização das Nações Unidas e vai se encontrar com investidores norte-americanos antes de visitar a Alemanha durante esta semana. As relações entre Alemanha e Turquia se deterioraram após uma repressão no país, que resultou na prisão de milhares de pessoas desde 2016, incluindo cidadãos alemães. E o governo norte-americano quer negar a residência permanente aos imigrantes que se beneficiam de políticas públicas, como os tíquetes alimentação ou auxílio-moradia. A informação foi divulgada pelo Departamento de Segurança Interna no domingo. E na campanha eleitoral de 2016, o presidente Donald Trump prometeu dificultar a imigração para os Estados Unidos, assim como reduzir o número de concessões de green cards no país. E o departamento explicou que, sob a nova proposta de ser um atual ou ex-receptor de certas ajudas sociais, será considerado um fator de peso altamente negativo, por considerar uma solicitação de green card o vício de residência permanente nos Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Mais de 110 mil vagas de trabalho foram geradas entre os brasileiros em agosto. E o repórter Marquesan Araújo tem mais informações. O mês de agosto registrou mais de 110 mil vagas de trabalho em todo o país. Os dados, que constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, se referem a empregos com carteira assinada. Esse foi o melhor desempenho para o mês desde 2013. Naquele ano, foram criados quase 128 mil postos de trabalho. Ainda segundo o CAGED, no último mês foram registradas cerca de 1 milhão e 300 mil contratações contra 1 milhão e 242 mil demissões. De acordo com os dados divulgados, dos oito setores analisados, sete registraram elevação na quantidade de empregos. O destaque foi para o setor de serviços, com 66 mil 226 admissões. Em seguida, vem o comércio, com 17 mil 859 contratações. Apenas o setor do agronegócio apresentou redução no nível de emprego, com fechamento de 3 mil 349 postos de trabalho em agosto. Em relação às regiões do país, em todas foram gerados mais empregos do que portas foram fechadas. O Sudeste apresentou o melhor resultado, com 41 mil 303 vagas preenchidas. São Paulo liderou o nível de emprego entre os estados. Ao todo, foram 34 mil 244 postos de trabalho abertos. O pior resultado foi identificado entre os gaúchos. No Rio Grande do Sul, 4 mil e 28 vagas foram fechadas. Reportagem Marquesan Araújo. IPCA 15 tem menor variação para setembro em 12 anos. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O índice que mede a prévia da inflação oficial apresentou a menor variação de 2018. De acordo com os dados apresentados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, desenvolvido pelo IBGE, em setembro a taxa apresentou uma variação de 0,09%, resultado bem abaixo do apresentado em agosto, quando atingiu 0,13%. Mas o valor baixo do índice não bateu recorde apenas neste ano. Ainda de acordo com a publicação, a taxa de setembro também é a menor registrada desde 2006, quando o IPCA 15 teve uma variação de 0,05%. Isso significa que este é o menor patamar para o índice em 12 anos. Além disso, no acumulado deste ano, o nível da inflação já bateu os 3,23%, abaixo dos 3,5% estipulados como meta pelo governo, mas acima dos 3% determinados como margem mínima. Segundo o IBGE, o principal responsável por essa queda nos preços em setembro foi o setor de alimentação e bebidas, que teve diminuição de 0,41%. O setor de despesas pessoais seguiu na contramão, com um salto de 0,46% nos preços. Já entre as capitais do país, Salvador foi a que teve a maior queda da inflação, com diminuição de 0,42% nos preços. Enquanto isso, em Goiânia, os itens ficaram mais caros. Houve aumento de 0,53% nos preços. Reportagem Rafael Costa. Sistema de inteligência artificial pode agilizar processos de linha de produção de empresas. A repórter Sara Rodrigues tem mais detalhes. A inteligência artificial é uma das tecnologias que tem contribuído para a modernização do setor produtivo do país, dos seus produtos e serviços. O engenheiro Elias Neto vive essa nova realidade. O morador de São Caetano, em São Paulo, trabalha em uma empresa especializada em inovações. Ele desenvolveu um programa inteligente que coleta e interpreta informações de performance de aparelhos domésticos para antecipar panes. Trata-se do conceito de machine learning, ou máquinas que aprendem em livre tradução do inglês. Elias explica. Você cria vários experimentos de machine learning, você cria vários algoritmos, você cria várias equações diferentes para você ter certeza de que está sendo eficiente na sua indústria, você vai verificar qual delas está acertando mais. Em apresentação da Universidade de Brasília, o NB, Alexandre Zagueto, a inteligência artificial vai ajudar a acelerar as linhas de produção da indústria brasileira. Uma das aplicações práticas que nós poderíamos ter, inteligência artificial, é linhas de produção, por exemplo, dentro de uma indústria. A gente poderia ter uma linha de produção em que os produtos são confeccionados, e aí um sistema computacional, baseado em visão computacional, que engloba também a inteligência artificial, poderia continuamente fazer a inspeção desses produtos com a questão de qualidade. A inteligência artificial é uma das tecnologias que fazem parte da indústria 4.0, a chamada Quarta Revolução Industrial. E para que seja totalmente implementada no Brasil, o setor da indústria defende que o governo priorize políticas que difundam e impulsione a adoção das novas tecnologias. O gerente executivo de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, CNI, João Emílio Gonçalves, explica. As tecnologias digitais têm um potencial de contribuir para a solução de grandes problemas nacionais. Então, se a gente pensar em atendimento à saúde, em eficiência energética, em mobilidade urbana, tudo isso pode ser melhorado, esse serviço, a prestação de serviço para a sociedade pode ser melhorado por meio de tecnologias digitais. A recomendação está no estudo Indústria 4.0 e Digitalização da Economia, incluído em um conjunto de propostas da indústria para as eleições de 2018. Reportagem, Sara Rodrigues. Redes sociais guiam opinião do brasileiro nas eleições. Mais detalhes com a repórter Sara Rodrigues. Há menos de um mês, para as eleições 2018, a difusão de memes envolvendo os principais candidatos à presidência da República tem esquentado o debate político nas redes sociais. E mais, essas imagens que correm pelo WhatsApp, Facebook, Twitter, com montagens de fotos e frases humorísticas ou críticas, podem influenciar a decisão final dos eleitores brasileiros na hora do voto. É o que indicam análises de dois cientistas políticos ouvidos pela reportagem. Para o professor da Universidade de Guarulhos, São Paulo, Gleib Prete, o cenário atual, composto por grande número de indecisos, favorece a utilização das redes sociais como plataforma de convencimento. É exatamente a influência da rede social que está modificando a opinião e, diante de um cenário, que nós temos o quê? A dúvida. A maioria das pessoas hoje não sabem em quem vão votar. Então, esse acesso à internet vai fazer com que as pessoas votem ou no candidato A ou no candidato B. Há memes mais agressivos que atacam ou diminuem candidatos, seja transformando presidenciáveis em fantoches ou colocando propostas de governo de forma irônica. E a tendência é que os ataques pessoais realmente vão crescendo conforme esse momento vai chegando. Os presidenciáveis somam mais de 12 milhões de curtidas em suas páginas oficiais e, com isso, desprezam o horário na televisão ou rádio para alcançar seus eleitores no mundo digital. O meme aparece logo em seguida e vira assunto mais comentado entre os amigos e familiares. Isso por conta do poder que aplicativos e redes como o WhatsApp têm de chegar a diferentes classes sociais e faixas etárias. É o que explica Diogo Tourino, professor da Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. O último meme envolvendo candidatos que se espalhou pelo aplicativo de mensagens instantâneas foi o que compara os presidenciáveis às séries de TV famosas internacionalmente. As séries que foram comparadas foram La Casa de Papel, Lost, Better Call Saul, Grey's Anatomy e Prison Break. Com a colaboração de Igor Brandão, reportagem Sara Rodrigues. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Botafogo e Flamengo venceram pelo Campeonato Brasileiro, Adriano. Perfeitamente, Carlos Torres. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Uma ótima semana para quem acompanha o Grande Jornal. Excelente semana. Pois é, excelente semana também para os torcedores de Flamengo e Botafogo que começaram com o pé direito esta segunda-feira. Duas vitórias sensacionais e de extrema importância. Vamos pensar com o Botafogo que conseguiu um resultado até mais expressivo num jogo muito movimentado, muitos gols, a partida que teve mais bolas na rede no Campeonato Brasileiro. Esse jogo que aconteceu lá no Barradão, um jogo muito bom mesmo. O Vitória saiu na frente depois do passe com o gol de Lucas Fernandes. Em seguida, o Botafogo conseguiu empatar com o Chiesa, que dividiu ali, bateu, sobrou para ele, mandou para o fundo das redes. Depois, o Botafogo conseguiu uma virada com um bonito gol do Rodrigo Lindoso. Aí, no início da segunda etapa, o Vitória conseguiu arrancar o empate com o gol do Fabiano. Aí, o Botafogo depois conseguiu fazer o terceiro gol com o gol contra do Léo Gomes. E o Eric fez o quarto gol. O Vitória ainda conseguiu descontar com o Maurício Cordeira. E ainda mais, o Botafogo podia ter um resultado até mais tranquilo. Teve uma jogada no final da partida, um contra-ataque, que eram três jogadores do Botafogo contra um do Vitória. O Eric conseguiu driblar esse jogador da equipe baiana. Em vez de tocar, recuou para o goleiro. Os jogadores do Botafogo ficaram furiosos com essa jogada do Eric, mas o que não acabou comprometendo no resultado. O Botafogo, enfim, conseguiu vencer fora do estado do Rio de Janeiro. É até uma diferença para explicar para o ouvinte do Grande Jornal que o Botafogo já tinha vencido como visitante, mas foi em São Januário contra o Vasco da Gama. Essa é a primeira vitória do Botafogo fora do estado do Rio de Janeiro. E com isso, o Botafogo dá uma respirada em relação à zona de rebaixamento. Nesse momento, a equipe do técnico Zé Ricardo está na 11ª posição com 32 pontos, encostou no Santos e agora vai ter uma semana inteira para trabalhar até o jogo de domingo contra o São Paulo. Situação bem diferente do Flamengo, que mais cedo jogou ontem no Maracanã contra a equipe do Atlético Mineiro. O confronto é até equilibrado, pois as duas equipes estão na parte de cima da tabela. O Flamengo começou a partida na 5ª posição, já que o Grêmio, que jogou pela manhã, venceu a equipe do Ceará por 3x2. E o Flamengo conseguiu abrir o placar com dois jogadores, digamos, renegados pela torcida, que todas as vezes que eles entravam eram vaiados. A jogada perfeita do Miguel Trauco, que cruzou, o Willian Arão só deu um belo chute no cantinho do Vitor, fez o primeiro gol. Ali na primeira etapa, após a cobrança de escanteio, o Leonardo Silva marcou para o Atlético Mineiro. E na segunda etapa, após uma outra jogada do Miguel Trauco, o Lucas Paquetá, que estava centralizado, fez o gol da vitória do Flamengo. E olha que o Flamengo quase teve a vitória escapada pelas mãos, já que o técnico Maurício Barberi resolveu trocar o esquema, tirou o atacante Henrique Dourado, botou o volante espeliz da mota, recuou a equipe e o Atlético Mineiro veio para cima. Quase até empatou no final do jogo após uma cobrança de escanteio, que a bola resvalou no Hever, bateu no travessão e o Juiz terminou o jogo. Enfim, o Flamengo conseguiu os três pontos, está na quarta posição ainda com 48 pontos, mas com os tropeços do Internacional contra o Corinthians e também o tropeço do sábado do São Paulo contra o América Mineiro, o Flamengo só está a três pontos do líder, que é o Tricolor Paulista. Então, se a gente observar o G5, temos o São Paulo com 51 pontos, o Palmeiras é o novo vice-líder, já que venceu ontem a equipe do esporte pelo placar de 1 a 0, tem 50 pontos, mesmo número de pontos do Internacional, sendo que a equipe paulista tem a vantagem no saldo de gols, 21 contra 17. Logo atrás vem o Flamengo com 48 e o Grêmio com 47, ou seja, temos cinco equipes ali, quatro pontos de diferença do primeiro para o quinto, ou seja, as próximas 11 rodadas serão de fortes emoções no Campeonato Brasileiro. Eu falei mais cedo que o Flamengo não teria essa semana curta, porque o Flamengo na quarta-feira já tem um confronto importantíssimo também contra o Corinthians, que é o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo, para quem não lembrou, o Flamengo empatou com a equipe do Corinthians por 0 a 0 no Maracanã, precisa vencer para avançar para a próxima fase. E um novo empate leva a disputa para os pênaltis. Tivemos também outras partidas que movimentaram o Campeonato Brasileiro desse final de semana, falei já no sábado, um empate em 1 a 1 entre São Paulo e América Mineiro. Já falei também da vitória do Grêmio sobre o Ceará com 3 a 2, esse jogo, repito, aconteceu domingo de manhã. Tivemos também a vitória do Atlético no Clássico com o Paraná, foi no placar de 3 a 0 e o Cruzeiro venceu fora de casa o Santos, venceu em casa, no Mineirão, a equipe do Santos pelo placar de 2 a 1. Esse resultado é de extrema importância também para a equipe do técnico Mano Menezes, que dá uma aliviada ainda, pode encostar nos seus primeiros, apesar da distância, de 5 pontos para o seu rival atlético. Então vamos falar das duas partidas que fecham essa rodada. Essas duas partidas envolvem equipes cariocas. O Fluminense joga lá na Arena Condá contra a Chapecoense às 8 horas da noite. O Fluminense conseguiu um bom resultado diante do Deportivo Cuenca. Por enquanto, o técnico Marcelo Oliveira não divulgou a escalação. Tudo indica que o tricolor deve ir a campo então, com Júlio César no gol, Digão, Gun e Banhas, trio de zaga. No meio campo, Léo, Richard, Jadson, Sornosa e Ayrton Lucas. E lá na frente, Everaldo e Luciano. Aliás, a dupla que marcaram os gols do Fluminense lá no Equador na última quinta-feira. E o Fluminense e outro carioca que entra em campo essa noite é o Vasco da Gama, que entra pressionado. Precisa vencer o Bahia às 8 horas em São Januário para tentar sair da zona de repaixamento. E a Ronda não é que ajudou, né? Tivemos a derrota do Ceará. Também outras equipes que perderam pontos ali, ficaram estagnados na zona intermediária. Em relação ao time que vai a campo hoje, o técnico Alberto Valetim vai ter o retorno do Iago Pikachu, que cumpriu suspensão no jogo com o Flamengo. Com isso, tudo indica que o Vasco vai a campo hoje com o Martins Silva no gol, Lennon, Luiz Gustavo, Leandro Castan e Ramon, Andrei, William Aranhão, Iago Pikachu e Fabrício no meio campo. Fabrício, que é um jogador oriundo na lateral esquerda, se destacou por lá. E o técnico Zé Ricardo teve que utilizar, o técnico Alberto Valetim, melhor dizendo, teve que utilizá-lo nessa condição do jogo com o Flamengo. Deu certo e tudo indica que ele vai continuar lá. E lá na frente, a dupla estrangeira, formada por Andrés Rios e Max Lopes. E o Vasco tem todas as condições de conseguir um bom resultado contra a equipe do Bahia, repito, 8 horas da noite em São Januário. Vamos falar então rapidinho do futebol carioca? Porque essa semana tivemos excelentes notícias, principalmente para os torcedores do América e do americano. Pois essas serão as duas equipes que vão subir para a elite do futebol carioca no ano que vem. Essas duas classificações foram confirmadas nesse final de semana na reta final da Série B do Campeonato Carioca. O América conseguiu vencer o Sampaio Correia jogando no estádio jurídico Coutinho por 2x1, depois de vencer a primeira partida por 3x0. E a equipe de Campos dos Corretacazes venceu o Aldax por 2x0, depois de conquistar a vitória por 1x0 no final de semana anterior. Com isso, América e americano vão disputar a final que acontece no próximo final de semana para saber quem vai ser o campeão da Série A2 do futebol carioca. E lembrando que, infelizmente, por questões da tabela, essas duas equipes vão entrar na fase seletiva. Ou seja, elas não estão ainda confirmadas, entre aspas, na elite do futebol carioca, porque ainda tem essa fase preliminar, né? Entre as seis equipes, juntam as duas equipes da zona intermediária, outras também que foram mal ranqueadas no último estadual. E mais essas duas equipes que eu acabei de citar, para definir quem vão se juntar às outras oito equipes do futebol do Rio de Janeiro no estadual do ano que vem. E para fechar, vamos falar de vôlei. Tivemos esse... Ontem, hoje, melhor dizendo, conhecemos os nossos adversários na terceira fase do campeonato mundial, que acontece na Bulgária e na Itália. O time masculino comandado por Renan Dauzoto vai enfrentar a seleção da Rússia e dos Estados Unidos nesta semana, e o Brasil tem que vencer essas duas para avançar para a semifinal e, sim, tentar conquistar mais um título, trazer esse caneco para casa. E com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Eu volto amanhã com outros destaques esportivos. Até lá! Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 10 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Condomínio é implodido na Zona Oeste do Rio para a construção de prédios do programa Minha Casa Minha Vida. Taxação de nativos do Rio de Janeiro vai começar a valer em dezembro. Brasil gera mais de 110 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto. Ministério da Defesa prevê que 14 estados podem pedir o apoio para as eleições. Presidente da Turquia quer melhorar relações políticas e econômicas com a Alemanha. Estados Unidos querem estreitar regras para a concessão de green cards. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Marquesan Araújo. Rafael Costa. E Sara Rodrigues. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.